Eu vou compartilhar com você aí da sua casa um produto que faz muito bem pra você e pra todo mundo aí da sua casa e da sua família. O que é que eu vou falar? Com desconto, né? Vou falar de desconto em saúde, em educação, em lazer. Menino, até cirurgia. Sabe aquela cirurgia? Você vai conseguir ter desconto. Dá pra acreditar? É tudo isso e ainda muito mais. Com quem? Com o nosso cartão de todos, que é o maior cartão de descontos de todo o Brasil. E ó, você pode pedir o seu agora. Faz isso. Pede agora pra você ganhar 100% de cashback da taxa de adesão de volta pra você. Você só precisa utilizar o voucher. Chama assim, Cashback Nordeste 2, tá? Você coloca esse Cashback Nordeste 2, tudo juntinho assim, ó. E aí você consegue de volta todo o valor da taxa de adesão. E com descontos em farmácias, exames, na conta de luz, na conta do gás. É desconto todo dia. Então vamos lá? Não perde mais tempo não, tá? Peço o seu já agora. Cartão de todos no telefone 0800 729 275. Ou se você quiser, pode ser direto também na internet, www.cartãodetodos.com.br. Você pode pedir o seu agora. Vou reforçar com o seu celular aí, ó. Na palma da sua mão. É muito fácil. Vamos lá? Entrar em contato? 0800 729 275. Ou direto no site. E lembra sempre, cartão de todos, com um montão de descontos e facilidades, todos os dias com você. Tchau, tchau, tchau.